Bem-vindos a Duque de Caxias, terra de mulher bonita, e eu posso provar. Aqui nós vemos o ponto turístico de Caxias. Se você nunca foi lá, rapaz, você não é de Caxias. Museu Ciência e Vida. Muita gente passa por ele e nunca se deu conta de que é um museu. Ele fica próximo ao Nigran Hill, no ponto onde você desce de ônibus, e ele é massa. Tem muitas atividades maneiras, tem debates, tem filmes e depois tem muita conversação também. Muita gente nunca se deu conta, ou muito menos, teve a curiosidade de conhecer o local. Vale a pena. Feirão de Malhas. Mais conhecido como Feirão das Malhas. Lá você leva 100 reais e você vai voltar com duas bolsas, duas calças, uma blusa, um tênis, uma jardineira, um casaco, e ainda vai sobrar dinheiro pra você lanchar. Com tanta coisa pra se criar ao lado de um hospital, o que que eles me colocam? Ao lado de um hospital. Por que que vocês não botaram um tobogã logo também, né? Um escorregador, já do hospital pra já descer direto. Reduc. Geralmente é aqui que os bandidos descem depois de assaltar os ônibus. E sempre tá engarrafada também. Esse aqui é o trem que roda na baixada. Ele passa ali por Saracurum, na Embarie, e ele é desse jeitinho assim, ó. Não tem portas e nem janela. E geralmente a galera vai sentada ali. E às vezes pega fogo. Bem-vindos ao Outlet. Onde eu descobri que mesmo com promoções, eu ainda continuo sem dinheiro pra comprar jopa de marca. Black Friday até que tem umas promoções bem legais que dá pra você comprar alguma coisa. Comprei uma camisa lá no passado. Temos as cachoeiras também. Tem da Taquara, tem de Pebetá. E também tem as de Xerém. Olha que lindas que são. E gente, não é porque a pessoa mora em Xerém que ela já conheceu o Zé Capagodinho. Para de fazer essa pergunta. Aqui é o viaduto de Caxias. Pensa num lugar perigoso. É aqui. E muita gente tem que atravessar isso todos os dias porque tá indo por progressão, por pré-vestibular. Ou muita gente também tá indo pra rodoviária velha. Ou até mesmo pra ir pro calçadão. Aqui é um bom lugar pra você perder seu celular, perder sua bolsa. Pra ser esfaqueado também. Enfim, rola inúmeras coisas aqui. Principalmente à noite. Se você puder fazer outro caminho, nem que leve 3 horas pra você chegar, faça. Parabéns. Se você chegou até aqui, você está no calçadão de Caxias. Aqui a galera se encontra também. Tipo, ah, tá onde? Ah, tô aqui na estátua. Me encontra aqui. Viaduto de Santa Cruz da Sé. Todo dia um engarrafamento diferente. E o motivo? Não tem. Enquanto o ônibus de Amapá, Capivari, Chácara Rio Petrópolis compete pra ver quem demora mais pra passar. Já esse aqui, meu querido. É 5 de 5 segundos que tá passando. E é um monte. É a própria aglomeração. Teatro Raul Cortês. Galera, o teatro é excelente. Ele, se não é o único, é um dos pouquíssimos que tem aqui na Baixada Fluminense. E rola entretenimento à vontade. Tem o site oficial deles, que eles colocam as exposições. Tem muita peça, tem muito teatro. Muito bom. E, infelizmente, muita gente não viabiliza. Principalmente o Caxiense. Uma pena. Porque aqui na Baixada, a gente sabe como é carente a questão da cultura e da arte. E o que a gente consegue ter, muita gente não dá valor. E na frente do teatro, tem essa biblioteca aqui. Caso você pergunte que Z é esse, melhor você achar que eu usei de Zouro. Temos também o lixão de Gramacho. E pensa num lugar que tem história pra contar. É aqui. Qualquer dia desses que você tiver de bobeira, tenta dar uma lida do que tá escrito nesse ônibus quando tiver a noite chovendo. Mergulhão de Caxias. Aqui. Geralmente ele tá fechado, igual na foto. E quando tá aberto, a escada rolante não funciona. Existe um bairro em Caxias chamado Maracanã. E é pra lá que esse ônibus vai, não pro Maracanã. Geralmente quem pega esse ônibus já foi assaltado. E não a ilha do governador. Museu do Tapara. Um lugar que certamente você vai encontrar seus amigos, vizinhos, família e ex-namorados também. Bem-vindos ao Retorno de Baria. Onde pega todo esse trecho aqui. E um pouquinho mais lá na frente. Mais na frente também você encontra um muro pichado escrito Perigo, Assaltos. E é real. Muito cuidado. Independente do horário do dia. Inclusive, se você passa por aqui todo santo dia, você pega engartamento todo santo dia. E nisso surgiram os camelôs. Que por sinal vale muito a pena. Caxias tem todo um conceito, toda uma arte bem abstrata. Bem contemporânea, eu diria. Só que esse aqui deixou a desejar. Rapaz, esse aqui fica depois da estação de trem que fica ali. Aqui. Não tem um significado. Não tem um porquê. E ele só existiu. Sabe? É isto. Aprecie. Esse é o La Prima. Ele fica na primavera. E a franquia dele é bem forte na primavera. Acredite. Esse aqui é o La Prima de boliche. Também tem totó. Tem outras coisas. Dá pra comemorar teu aniversário aqui também. É muito bom. Sério. É bem legal. E tem uma coisa que não faz nenhum sentido. É o valor da passagem. A inteira é R$4,25. E a meia é R$4,00. Esse é o parquinho do lote 15. É um ótimo lugar, tá? Pra você que tá afim de aí de levar tua família, teus amigos, teus filhos pra dar um rolê. E esse foi o meu país Caxias que eu quis apresentar pra vocês um pouquinho. Sim, país. É onde eu vivo a maior parte do meu tempo. Então é país, sim. E outra coisa, galera. Caxias é um lugar incrível que tem muita gente incrível. Sim, tem muita gente incrível. E isso é uma coisa que você não pode negar. A gente sempre tem muita questão de valorizar o povo lá de fora. Ou de outros países, ou de outros estados, ou até mesmo da Zona Sul. E a gente acaba esquecendo de ver quem tá do nosso lado. Nosso amigo empreendedor, nosso amigo que tá começando. E fazendo coisas incríveis. Vídeos, música, teatro, enfim. Abracem essas pessoas. Porque nós precisamos um dos outros. E principalmente, nós somos a ferramenta futura. Então, abraça quem tá do teu lado. Que isso é muito importante. A gente tem que abraçar aqueles que estão começando. E que também tem muito a agregar na sociedade. Então, valeu.